Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. No vídeo de hoje do canal, mais análises e opiniões do São Paulo, Cristão Galopo e Bocajura e as últimas para o confronto contra o Atlético Paranaense. Então não vamos perder tempo não, vamos para o vídeo. Muito bem, olha esses números aí, são 10 partidas do Rogério contra o São Paulo com 8 derrotas e 2 empates. 6,7% de aproveitamento apenas, ele já enfrentou o Tricolor por 3 equipes, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e agora pelo Bahia. Aí o Rogério Senna que falou sobre o time dele que tocou a bola, mas foi pouco efetivo. Mas Arnaldo, muita gente decretando que foi a melhor partida do São Paulo no ano. E aí? Foi. Acho que o São Paulo tinha feito boas partidas, algumas boas, não dá para encher as duas mãos, mas algumas boas na temporada, algumas até sob o comando do Carpini. E aí a gente vai chegar, eu acho, num ponto que descreve um pouco a característica deste time, deste elenco, independentemente do treinador, para explicar a boa partida que o São Paulo fez. Primeiro, eu acho que o elenco do São Paulo, que está com o Caleri aqui atrás, os outros, o São Paulo não tem nenhum craque, mas tem bons jogadores que, quando estão completamente mobilizados para um jogo, sobretudo contra os adversários mais fortes, vão bem. Vão bem quando atuam no máximo, no máximo, no máximo. Esse time meia-boca, jogando para administrar resultado, para pensar na outra partida, para o jogador, ele não serve. E, na verdade, o que aconteceu ontem foi uma mobilização, o São Paulo jogou uma concentração tipo o que jogou contra o Tadieres, Libertadores, pelo último jogo do grupo que deu a liderança da chave ao São Paulo. E, para jogar contra um time como o Bahia, que tem qualidade, posse, sincronia, um conjunto bem definido, só jogando no máximo. O São Paulo jogou no máximo do primeiro ao último minuto. Aliás, para viabilizar esse time nesse sistema, esse 4-2-4, que foi contra o Criciúma também, só jogando no máximo. Só os atacantes correndo para trás o tempo todo. E foi assim, você elogiou o Ferreirinha, o Lucas fez a mesma coisa pelo lado direito, e o Luciano fez uma partida monstruosa. Se o Luciano tivesse, ele jogou de 5, 8, 10 e 9 ao mesmo tempo. Ele deu passe de 10, fez desarme de 5, fez gol de 9 e provou que é um jogador muito importante. Quando mobilizado e bem escalado, como foi na partida de ontem. A questão que fica, Tironi, primeiro, o que aconteceu de novo no São Paulo nessas duas vitórias? Foi o que a gente tentou explicar aqui. Depois da partida contra o Vasco, do desastre, aconteceu uma conversa entre comissão técnica e direção sobre o planejamento para as próximas quatro partidas. Uma série muito parecida, com intervalos pequenos de jogos, entre os jogos e tudo mais. Decidiu-se fazer uma coisa completamente diferente das quatro partidas anteriores. Jogar tudo a cada partida e jogar no limite da lesão dos jogadores. É uma decisão polêmica. É o pensar no hoje e não pensar no amanhã. E o São Paulo foi assim, contra o Criciúma e contra o Bahia. Sobretudo o Bahia. Com o detalhe, por conta dessa decisão, pela primeira vez, desde que o Zubeldi assumiu, a escalação foi repetida do goleiro à ponta esquerda. Do Jandrei ao Ferreirinha, certo? E o São Paulo jogou muito bem nesse sistema, com essa mobilização e tudo mais. Fazer isso toda rodada é praticamente impossível. Ninguém repete escalação nessa maluquice de calendário. Então deu certo em duas partidas do Murumbi. Essa com o estádio literalmente a favor, com 50 mil pessoas de novo. São Paulo voltou a jogar 4 da tarde, coisa que não acontecia desde a final da Copa do Brasil. Todos esses detalhes são importantes numa partida grande. Atmosfera, ambiente, mobilização, tudo isso é importante para um time que tem os seus limites claros. Não é a qualidade do Flamengo, ou o conjunto do Palmeiras, ou a força do Botafogo. O São Paulo é o São Paulo. É um time que pode atrapalhar esses mais fortes se jogar sempre no seu limite. A próxima partida, eu já não sei se nessa série de quatro é possível. Primeiro que não tem o Luciano suspenso. Segundo, que é na Arena Baixada, gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Então, como é que será a estratégia? Já tem uma ausência nesse time titular e os jogadores num limite físico claro. Então, a gente vai perceber se na terceira partida da série de quatro, a outra partida contra o Bragantino sábado, que é outro time jovem, físico e que exige muito, assim como o Atlético Paranaense, como será o São Paulo ao final dessa série de quatro. Mas que reabilitado ele está. Quando a gente tentava explicar que a semana muito ruim do São Paulo, as duas semanas, não foi exatamente por atraso de salário, racha no elenco, e sim por um planejamento equivocado, que deu errado, as pessoas duvidavam um pouco. Só mais uma coisa, o São Paulo também vai mudar um pouco na janela. menos do que todos os outros 20 times. Ela vai mudar um pouquinho, né? Recebe alguns jogadores da Copa América e deve contratar um ou dois. Então, sem grandes investimentos na janela, como será o segundo turno do São Paulo e, sobretudo, como o Massa sempre diz, a fase que confronta as três competições simultâneas. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Onde o São Paulo vai colocar toda a sua energia? Porque é impossível jogar com essa energia aqui em todas as partidas, em todos os campeonatos. Não tem como. Essa é a questão. E, puxa, o time ontem foi bem do começo ao fim. Eu acho que a hora que o Bahia começou a melhorar um pouquinho, gostar do jogo, tomou dois gols muito rápido, e aí meio que não desistiu, mas sentiu os dois gols. Começa o segundo tempo bem, mas o São Paulo já iguala. Cara, é uma partida muito boa, uma partida surpreendente. Para ser bem sincero, para ser não clubista, foi surpreendente o desempenho do São Paulo. E, cara, só tem de dar confiança para o restante da competição. É, foi uma partida, sem dúvida nenhuma, uma partida em que o São Paulo conseguiu se impor dentro de campo. Eu acho que, individualmente, claro, a gente pode fazer alguns destaques dos jogadores. Ninguém foi mal, mas alguns foram melhores. E, para mim, por mais que a TV tenha dado o prêmio de melhor em campo para o Luciano, o melhor em campo para mim foi o Ferreira. Não sei se você concorda com isso, senhor. Não, na minha opinião, foi melhor em campo de novo, porque ele já tinha sido um dos melhores em campo no jogo contra o Cristiúma. Fechado com você nessa. Eu gostei muito da atuação do Ferreira e, diferentemente do que foi o jogo do Cristiúma, que até eu observei, ele vindo buscar a bola muito na linha de meio campo, ontem ele estava mais perto da área, o que são os ajustes finos do dia a dia, né? Ele entra, entra bem. Eu até brinquei no meu vídeo que, tipo, eu falei assim, Ferreira, se eu fosse você eu não fazia gol porque o André que fez gol com o Tubasco faz dois jogos que não entram, né? Então, talvez o gol dele ele vai ficar um tempo sem jogar, mas brincadeiras à parte, o Ferreira foi muito bem. Eu só, para ser bem crítico, Chacon, bem crítico. Pode ser. A gente viu o jogo junto, né? Eu e os moleques ali que... Os membros do meu canal. A gente viu os jogos do São Paulo junto e eu comentei que, cara, o esquema tático eu não gosto, tá? E aí eu explico por quê. 4-2-4. Era o 4-4-2 ontem, com duas linhas de quatro, né? É, então, o Zubeldi, ele tinha dito, na última partida, que era um 4-2-4. E até eu ia levantar essa questão porque eu perguntei para o Ferreira e ele disse que o esquema... Ele não disse com as palavras, mas ele concordou que era um 4-2-4, muito por conta da característica do Ferreira. E até depois eu ia levantar... Com a bola. Sem a bola, vira um 4-4-2, duas linhas de quatro. Perfeito, perfeito. O meu ponto é que, na maioria dos lances ontem, você via que os dois jogadores atrás de Luciano e Caleri eram Luiz Gustavo e Alisson. Sim. Cara, se pega um dia que os dois ali da frente não ajudam, se pega um time com meio campo que trabalha melhor, passou Caleri e Luciano, já é Alisson e Luiz Gustavo, e a gente fica sem proteção nenhuma. Num individual ali contra o Alisson, já está no mano com o zagueiro. Esse esquema tem que ser muito certinho, ou os moleques querem muito, igual foi ontem. Ontem estavam todos querendo. E também, umas três, quatro vezes, a gente viu o Lucas atrás do Igor Vinícius, porque ele teve que acompanhar o lateral. E tipo, não tem como. Tem que acompanhar. Os dois atacantes têm que fechar e o ponta tem que acompanhar. E isso meio que, tipo, a gente começa o jogo muito forte e no segundo tempo cai de produção por causa dessa exigência física. Eu te mandei um pix aí dos meus minutos. Luciano, velho. Mulumbi de novo com quase 50 mil pessoas, isso ajuda muito o São Paulo do Futebol Clube. Momentos aí do São Paulo. Rogério Senne é filho do São Paulo. É? Como você preferir, o São Paulo é o pai, é muito pai do Rogério Senne. Quando o Jandrei errou essa reposição, você pensou, opa. Não, eu falei, eu já estava esperando. Eu já estava esperando. Viu o gol do Bahia? Viu o gol do Bahia, olha lá a rebateira que ele dá para o meio, o Jandrei. Pessoal da van está vacuneado. Apesar do Jandrei, o São Paulo venceu com certa tranquilidade. Essa seria só manchete na fone. É, apesar do Jandrei, o São Paulo... Ele fez uma baita defesa no final do jogo. E aí eu botaria lá uma arte assim, 10 jogos do Rogério Senne como técnico contra o São Paulo, 8 derrotas e 2 empates. E para quem não sabe, o Viola lembra, esse empate foi contra o Fortaleza e o São Paulo ganhou nos pênaltis. Até quando ele empatou com o São Paulo, ele perdeu, entendeu? Então assim, cara, o São Paulo tem que fazer um jeito de pegar a tabela e sempre enfrentar o time do Rogério Senne. Pegar, pega o time do Rogério Senne, que é vitória, classificação, entendeu? O Luciano voltou a jogar muito bem, né? Fez um gol e deu uma assistência. E o Ferrarinha, o Ferrarinha é idem, né? Que ele fez um belo gol e também deu uma assistência. Deu uma rabiscada ali, uma fumaça. Essa bola era defensável. Vamos ver como é que o Andrei vai. Essa bola era defensável? Ele defendeu a bola. Não, defensável de encaixar a bola. Cara, ele pode rebater para qualquer lado. Ele rebate no pé do cara do Bahia, lá. Ah, cara, ele defendeu. Ele defendeu, para defender assim, cara, pô. Ih, corneta! Entendeu? Corneta é a bola, tem que corneta mesmo. Aqui é assim, o cara vai mal sem corneta. Olha lá, olha o salto dele. Ele pulou só para pular. Vamos ver o pulo, vamos ver o pulo, vamos ver o salto. Tava na bola. Olha lá, a bola já saiu, eu adoro isso. Olha a corneta, cara, de novo. No jogo anterior de São Paulo, não aconteceu em ciúma. E a defesa? O cara chutou no lancante esquerdo dele e ele pulou para lá direito. Cara, eu nunca vi isso. Cara, é legal que dá emoção. Então, o torcedor que está lá, vai, o cara paga ingresso, ele quer ter emoção, né? Mas e a defesa que ele fez no final? Olha essa reposição aí. Olha a reposição lá, deu um bico para frente, né? Isso aí você não vai falar nada. Não. Esse bico para frente? Ele deu duas balanças de ataca. Dizem que ele joga por causa dos pés, né? Entendi. Ele é um goleiro. O Rogério Senna jogava bem com os pés, mas parece que agarrava um pouco, né? Algumas bolas, especialmente em jogo importante, Rogério Senna pegava... Você está sendo ingrato, esse gol começa nos pés do Jandrei. Jandrei, olha lá, e o Ferreirinha rabiscando. Agora, o professor, o maestro Zubeldia, vai ter que deixar o Ferreirinha titular, hein? Segundo jogo seguido. Segundo jogo seguido, bem aqui pela esquerda, o Rodrigo Nestor, né? Se lesionou, ficou fora e perdeu. E esse aí também, de novo. É um pecado, um pecado esse gol ter sido anulado, né? Olha lá, olha lá onde o Caleri, olha lá. É o tal de impedimento milimétrico. O Breyer, que é centroavante, assinaria, olha lá. Opa, não estaria impedimento. É, o Breyer não volta para buscar, ele fica na banheira. E essa defesa aí? Isso aí você não vai falar nada? Isso aí é reflexo. Reflexo. Não, mas o goleiro precisa ter reflexo. Não, mas assim, a bola lá em cima dele ali... Você não vai elogiar o Jandrei? Tá, nesse lance aí ele foi bem, mas a bola foi em cima dele, né? Olha lá, mais uma. Ó, de novo. Então, assim... Mais uma calando, Bubu, olha lá. Então, esse é um ponto forte do Jandrei, eu trabalho com os pés. Só que, por exemplo, ontem estava o Yang no banco, né? Sim. O Rafael estava na seleção. Era um jogo interessante para dar uma oportunidade para o garoto. Tem dois metros. Para quem não sabe, ele é um grande goleiro, tem dois metros e dois. Pode ser o Carlos Miguel, do São Paulo, pode ser, né? Isso aí dá um azar, rapaz. Só que é o seguinte, então, né? O São Paulo agora está no G6, só que não pode festejar muito, porque se você pegar a tabela e analisar com uma lupa, você vai ver que pelo menos três adversários que estão atrás do São Paulo tem jogos a menos. Ah, então o Inter pode passar, Cruzeiro e tal. O campeonato está muito irreal ainda, porque tem muito... Na parte de baixo eu falei da situação do Fluminense. O que é a positividade? É a positividade, eu estou falando assim. Positividade nessa parte você tem. Mas, por exemplo, o próximo jogo do São Paulo é difícil. Quarta-feira é na Liga Arena contra o Furacão, que venceu fora, que está lá no topo. Luciano suspenso. Luciano suspenso. Então, assim, vamos ver agora. Zubeldia não... Ele já quebrou a cara em duas soldadas. Minha que dando uma preservada em alguns jogadores. Sim. A diretoria chegou, chamou ele na chincha, como gosta de dizer o... Na chincha. Essa expressão eu gosto. Chincha. Chamou na chincha e falou, cara, amigão, você quer campeonato brasileiro. Não dá pra ficar brincando aqui, não. Anota! Nota pra apresentação do Jean André. Nota... Cinco. Rápido. Ele não foi bem. Não, pra mim no gol ele falhou. E teve um... Ele falhou no gol? É que a gente viu ali os que falaram no gol. Pode... Pra ele rebater. Bom, gente, olha aqui. Tá, recebendo... Isso. Pessoal, amanhã o São Paulo enfrenta o Atlético Paranense na Arena da Baixada. O Atlético Paranense que recuperou depois da saída do Cuca ainda com o Interino, né? E jogo duríssimo, né? Jogo duríssimo. O São Paulo deveria tentar aí a vitória. O Atlético Paranense recupera pontos perdidos contra o Cuiabá e o Vasco. Vamos ver. Vamos ver aí qual vai ser o São Paulo que vai enfrentar o Atlético Paranense. A gente sabe que o Luciano não joga porque ele tomou o terceiro Castelo Amarelo, mas a gente também sabe que o Zubeludia volta ao banco já que ele cumpriu a suspensão. São Paulo aí, né? No dia 6 do Brasileirão. Que é muito, extremamente, importante. O vídeo de que esse mês você ainda não tem as três competições ao mesmo tempo em Agosto. Como foi dito no vídeo, você terá aí as três competições juntas e aí o bicho vai pegar. Então, o São Paulo aí está na dúvida quem vai ficar no lado do Santos, se vai ser o Nestor, se vai ser o Rato, se vai mudar o sistema, jogar com três zagueiros, talvez com o Diego Costa. Fica aí por enquanto a incógnita aí a dúvida para o jogo de amanhã. Na área, na Baixada, ambiente bem inóspito. Saúdei a gente lá, principalmente por causa da final de 2005, porque eles não puderam ter o mando de campo no primeiro jogo da final por causa da capacidade do estádio e o São Paulo venceu o Atlético-Aranense do jeito que foi que a gente já conhece, empate fora de casa, um massacre dentro de casa, né? Então, o São Paulo demorou anos e anos para acabar lá com a invencibilidade do Atlético-Aranense. Recentemente acabou, não só acabou, mas faz tempo que não perde, né? Vem conseguindo empates e vitórias. Então, a gente espera que o resultado aí de amanhã seja, no mínimo, um empate, mas o ideal é que fosse uma vitória para você, como eu disse anteriormente, tentar recuperar aqueles pontos perdidos e manter a média de dois pontos por jogo, né? Que é a média de campeão. Ah, Marcelo, mas você quer ser campeão brasileiro, libertadores da Copa do Brasil, do Paraninha, para que seja, né? O brasileiro é importante, claro que a prioridade é a Libertadores. É claro que a diretoria e essa gestão também tem as Copas como prioridade, né? Mas, quem sabe, né? Eu falando de São Paulo, falar de mercado é bom. São Paulo não aguarda aí a resposta do Clube Árabe com relação ao Thiago Mendes, né? Negociando, a negociação que não é fácil, são clubes chatos de negociar. Mas lembrando que o São Paulo tem uma carta na manga, já que o Thiago Mendes tem contrato vencendo agora em dezembro. Então, se não tem a fechar agora lá em dezembro, vai sair de graça, pior para eles, né? É, para fechar, relação ao Galopo, né? O Júlio Casares respondeu que não recebeu nenhuma proposta oficial, mas a diretoria veio com bons olhos, né? Vídeo que gastaram aí 6 milhões de dólares, né? Uma apontação mais cara do São Paulo, o Show Club, pelo Galopo. Galopo ainda não mostrou a que veio. Teve um início muito bom com o Thiago Senna, ainda de 23, mas teve uma contusão séria. Ele deu o ano inteiro, praticamente. Nesse ano, não se acertou. E olha que ele teve, é... Carpinho, teve, principalmente no meu dia, e muitas oportunidades, e não foi bem, não foi bem mesmo. Então, a proposta giraria em torno de 3 a 4 milhões por 50% do jogador. O São Paulo gastou 6. Eu acho que o São Paulo vê com bons olhos. Vai tentar puxar a corda, vai tentar alcançar o maior valor possível, vídeo, que a gente sabe que as vendas lá que estão colocadas dificilmente serão batidas, a não ser que, como eu disse em vídeos anteriores, o Morato e o Gabriel Sara também sejam vendidos, nem que o São Paulo tem participação. E aí, possa ajudar a incrementar esse número, né? Ontem também, se aqui informou o GE, vai poder ver a análise financeira do São Paulo. Então, cara, é preocupante, porque o São Paulo, né, a gente tá um casal, a gente vem aumentando sua dívida aí, já aumentou em mais de 200 mil reais reais, descontinuando essa brincadeira aí, chegando no time do Bigão, né? E a gente tem uma nota, um rating lá pra situação de São Paulo. A situação de São Paulo é nível C, o pior é o nível D, então você vê que a coisa tem que ser melhorada, né? Então é isso, é... Lado esportivo, o São Paulo conseguiu se destacar ano passado, conseguiu boas receitas mas gastou muito mais do que recebeu. E... Tudo bem que teve um título, mas... Tem que ser melhor aquele baralho dessas contas aí. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, se preparando pro jogo da Tátio Marense, Diogo no Mercado da Bola e agora também essa nova aí, sobre a questão do balanço de 2023. Sempre importante entender o que acontece com o São Paulo Futebol Clube, até pra você ver um horizonte, né? E o senhor Júlio Casais, quando voltar das pegas dele e da Disney, lá tem que trabalhar muito pra melhorar todos esses cenários, né? E que o São Paulo continue também brigando por títulos. Então é um baita desafio, mas esse o cara aceitou. É ele que aguente agora. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores e uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos?